Aô meu nordeste, é o erótico e o meu irmão Jonas Esticado vem Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porro com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina, ah, ah, ah Carolina vai no chão Carolina, ah, ah, oh Carolina vai no chão Carolina, ah, ah, ah Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo Viva São João Vambora! Viva São João Viva São João Fogo, viva São João Vambora, no pepecão, no pepecão, no pepecão No pepecão, fogo no pepecão No pepecão, fogo no pepecão Jornalista e criador E ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de junho acende logo foguilão É o horror com pagode dominando o paredão Quando o lucão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão, Carolina 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 Carolina vai no chão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo Viva São João No pepecão, no pepecão, fogo do pepecão, no pepecão No pepecão, no pepecão, no pepecão Viva São João, vambora No pepecão, no pepecão, no pepecão No pepecão, fogo do pepecão, no pepecão Fogo do pepecão, no pepecão Carolina foi no chão com o Erótico e Jonas esticado Tamo junto, pai, ó Tchau, tchau Tchau